Posso alterar a vazão de amostragem do ciclone? Você sabe a resposta dessa pergunta? Acompanhe comigo aqui nesse vídeo. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado e criador do método H-O-Fácil Agentes Químicos. Um método que te ensina um passo a passo para você tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar nessa área aí que tem poucos profissionais que dominam. E eu sou também diretor executivo da Analytics Brasil, um laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional em que a nossa missão é ser seu porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações de agentes químicos para a H-O. E hoje no nosso quadro Analytics Responde eu vou falar sobre o ciclone. Pois é, é uma dúvida que vira e mexe chega para mim sobre a vazão de coleta do ciclone. Se pode alterar, se não pode alterar, eu vou te explicar tudo tintim por tintim. Então acompanha esse vídeo até o final. Vou falar tanto do ciclone de alumínio, que é esse que está na minha mão, do ciclone de nylon, do IOM e tudo que você precisa saber. Se tem ou não tem que manter essa vazão e o real motivo de que você tem que saber isso para não errar na hora de fazer as coletas. Mas antes de eu começar a falar desse assunto aqui, eu tenho que te pedir uma coisinha. É só para você dar um like nesse vídeo aqui para mim. Isso é extremamente importante porque as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então eu consigo impactar mais pessoas e ajudar mais pessoas para facilitar a avaliação dos agentes químicos para a higiene ocupacional. A primeira questão que tem que ficar claro para você é você entender o que é vazão. Aqui no YouTube, principalmente, se você pesquisar dentro do meu canal sobre vídeos com vazão, o que é vazão, volume, etc. Tem vários, tem vários. Eu vou pedir até a equipe para deixar um card aqui em cima com um vídeo para depois você assistir aí em que eu explico o que é vazão com volume detalhadamente, cada um dos cálculos. Mas se você não viu esse card aqui, volta no canal e digita lá vazão que você vai encontrar muita coisa. Então a vazão é uma grandeza que mede a quantidade de ar que passa por minuto. Ou seja, você vai mensurar o quanto de ar passa naquela bomba ou qual que é a quantidade de volume de ar que passa que aquela bomba que você tem de amostragem está sucionando a cada unidade de tempo, minuto. Então a vazão é dada em litros por minuto. E o que que acontece? Então a gente pode entender a vazão como simplesmente assim, uma comparação esdrúxula como a velocidade com que o ar passa na sua bomba. Ou a velocidade com que o ar é sucionado por essa sua bomba. Então quando eu pego um ciclone, por exemplo, ele tem essa ranhura aqui que é a entrada do ar. Então ele tem essa portinha aqui que é a entrada do ar que está aqui na frente. E o que que acontece? O ar vai passar aqui. Então a vazão de amostragem é qual que é a velocidade que esse ar passa aqui. Então ele vai passar aqui e vai ser coletado. Ciclone e OEM são dispositivos que são utilizados para fazer seleção do tamanho de partícula. Peraí, peraí, peraí. O que que é isso? O que que é seleção do tamanho de partícula? O que eu tenho que te falar é que se você quer ser um higienista ocupacional de valor, que é valorizado, que se destaca nessa área, você tem que entender essa questão do tamanho dos aerodispersões. Isso está nas nossas normas. Para quem gosta aí de falar, ah, Leandro, onde está isso? Está na norma. Não é coisa do Leandro, não. Para quem gosta de norma, eu vou falar que está na norma. Mas é um princípio técnico que o quê? Você já deve ter ouvido falar de fração respirável, fração torácica, fração inalável, por aí vai. Então o que que acontece? Isso é o tamanho da partícula de acordo com a região que ela deposita no nosso trato respiratório. E, como eu sempre digo, o limite é rei. O limite é rei. Quem manda é o limite. Então se o limite manda você coletar em uma fração respirável, você tem que utilizar o seletor de partícula de tamanho respirável. Se ele manda você coletar na fração inalável, você tem que utilizar o seletor de partícula de tamanho inalável e fazer a coleta dessas amostras. Se ele fala torácico, você tem que fazer com um seletor de partícula de tamanho torácico. Você tem que utilizar esses materiais que são separadores de tamanho de partícula. E aí fica a grande dica para você. Toda vez que você utilizar um separador de tamanho de partícula, você tem uma vazão de operação. E você tem que saber isso aqui para facilitar a sua avaliação dos agentes químicos para a HO. Porque quem não sabe isso aqui está errando, está jogando dinheiro fora, está perdendo tempo. E o pior de tudo, o trabalho que ele está fazendo não serve para nada. Você está sendo um mal necessário. Um mal necessário. Então o que eu te ensino é como você facilitar essa avaliação dos agentes químicos para a HO e se destacar nessa área. Então para isso, você tem que saber essa questão dos ciclones. e o porquê de que você tem que ter uma vazão de operação. Então o que acontece? Você tem então o ciclone, o IOM, o separador de tamanho de partícula. E o que eles fazem? Eles fazem o seguinte. Ao você realizar uma amostragem de um agente químico, o ar vai entrar aqui. Aquelas partículas que a gente deseja que sejam coletadas, que seja a fração de interesse, por exemplo, se for respirável, as partículas menores que 10 micras vão ser coletadas. As que são maiores não vão ser coletadas e vão ser descartadas. Torácico. Se eu estou falando de torácico, eu estou falando daquelas partículas menores de 25 micras. E aí então tudo abaixo de 25 micras é coletado. Aquilo que está acima de 25 micras é descartado. Vamos dizer assim, né? Existe um negócio aqui que é eficiência de coleta, mas não vou adentrar muito nisso não, porque eu precisaria de várias aulas e eu explico isso com muito mais detalhes dentro do método da Galafácio Agentes Químicos, porque eu gasto algumas aulas para deixar isso claro lá de como você utiliza essas informações. O que você precisa saber a priori aqui, a princípio, é que você tem os tamanhos de partícula e esses carinhas aqui, que são os coletores, eles têm que ser utilizados para a seleção do tamanho dessa partícula. Então se eu tenho agora um seletor de partículas de tamanho inalável, ele vai coletar aquelas partículas abaixo de 100 micrômetros e aquelas acima de 100 micrômetros serão descartadas. Só que o que acontece? Para esse dispositivo funcionar, ele precisa que a velocidade de ar que passa aqui dentro seja constante e de acordo com a validação dele. Ou seja, o fabricante testou esse equipamento nas suas fábricas e com isso ele validou que para, por exemplo, o ciclone de alumínio coletar na fração respirável, ele tem que amostrar em uma vazão de 2,5 litros por minuto. Qualquer valor acima ou abaixo de 2,5 litros por minuto com uma tolerância aí de no máximo 5%, vai impactar a sua amostragem. Por quê? Ele não irá coletar conforme a validação, ou seja, não irá coletar os particulados do tamanho que precisa. Então, você que é higienista ocupacional, que está trabalhando com agentes químicos, se você quer facilitar a sua vida, é veja os protocolos de validação desses dispositivos de coleta e veja até a faixa de tolerabilidade de vazão. Por quê? Eles são validados e são feitos para operar em uma vazão fixa, contínua ao longo do tempo. Então, por exemplo, ciclone de alumínio, 2,5 litros por minuto, ciclone de nylon, 1,7 litros por minuto, o IOM, 2 litros por minuto. Cada dispositivo tem a sua vazão específica de operação para não ter problemas na amostragem para ele funcionar. De jeito nenhum, altere a vazão de coleta de um separador de partículas do tipo ciclone, IOM, etc. Siga o que o fabricante recomenda de validação. Ah, Leandro, mas a minha bomba não chega lá. Ah, Leandro, mas é só um pouquinho. Isso influencia na coleta, porque ele não vai coletar o tamanho de partícula que ele foi especificado, logo você terá um problema de amostragem. Então, se você quer facilitar a sua vida, quer facilitar os agentes químicos para a higiene ocupacional, não cometa esse erro bobo de alterar a vazão de coleta do ciclone. Não, de jeito nenhum. Utilize o que o fabricante recomendou. Por que eu estou falando muito disso? Porque, às vezes, eu vejo profissionais que são aqueles mal necessários, que não sabem o que ele está fazendo, não sabem nem por que ele está fazendo aquela amostragem daquele jeito. E olha só, nesse vídeo aqui, curtinho, eu já te dei várias dicas e vários conhecimentos que você precisa para ter para facilitar os agentes químicos para a higiene ocupacional. E eu queria saber se o que eu te falei aqui é uma novidade, se você já se deparou com essa pergunta ou com essa dúvida. Deixe aqui na área de comentários, aqui embaixo desse vídeo, comenta aí para mim o que você achou disso, se você está vendo isso pela primeira vez. Deixe seu comentário que isso é muito importante para mim, para entender e para a gente bater um papo. E eu te falo, os profissionais que têm essa facilidade em avaliar os riscos químicos, eles têm menos chances de cometerem erros, cometerem equívocos, serem prejudicados. Além de tudo, eles têm a oportunidade de se destacar nessa área, porque muita gente não sabe disso aqui que eu estou falando e cometem várias atrocidades ao se utilizar a higiene ocupacional. Por isso que eu quero esse movimento, o movimento dos facilitadores da higiene ocupacional. Eu quero criar esse time, eu quero que você tenha orgulho de ser um higienista ocupacional. Compartilha comigo a hashtag SouHO. Eu quero esse movimento de higienistas ocupacionais fortes, de valor, que batem no peito e têm orgulho dessa profissão, porque entregam valor para a sociedade, entregam valor para as empresas e, acima de tudo, previnem doenças ocupacionais, garantindo uma saúde e um bem-estar dos trabalhadores. Nós somos higienistas ocupacionais e eu quero saber se você é um higienista ocupacional de valor e tem orgulho dessa profissão, se você quer crescer. Me acompanhe nas redes sociais, compartilha comigo a hashtag EuSouHO e vamos juntos trabalhar nesse movimento de gerar valor, gerar cada vez mais a capacidade de nós gerarmos valor para as empresas e para a sociedade. Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, então deixa seu like aqui para mim e o coraçãozinho também. E se você está me vendo no YouTube, se inscreva no meu canal, tem conteúdo aqui toda semana para você. A gente tem as aulas ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas. Inclusive, se você não está inscrito para receber essas aulas, aqui na descrição desse vídeo tem um link. Clica aí e se inscreva que eu vou te notificar de todas essas aulas que eu dou para te ajudar a te mostrar um caminho para você tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para HO e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. E me mande sugestões de mais vídeos aqui para os nossos quadros da Analytics Responde às quartas-feiras e o nosso podcast HO Fácil em Caste no sábado. Quase que não sai, deu uma gaguejada rateada, mas está valendo. Então, estou muito feliz de ter você aqui assistindo esse vídeo e eu te aguardo no próximo. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.